Então, boa noite, bem-vindos a mais um Beto no Mundo, uma série que apresenta a diversidade natural e cultural do planeta desde maio de 2020. Nós já estamos na nossa 48ª edição. Neste episódio, nós levamos vocês novamente para a França. Nós estamos, neste mês de julho, dedicados à França, em função do 14 de julho, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa e os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Então, nós começamos com a Provence, na semana passada. Hoje, nós vamos levar vocês para a Normandia, Bretanha e Vale do Luar. E seguimos depois com a Burgonha, a Alsácia e a Córsega. Então, estou eu aqui em Entretá. E nós vamos ter hoje a Gisele Ferreira, uma carioca há duas décadas na Normandia, historiadora e guia conferencista especializada num desembarque aliado nas praias da Normandia, que vai nos estar falando sobre esse tema. Ela estava pensando em ficar presencial, mas daí está muito tarde aí para ela e ela pede desculpas. A Flávia Araújo Santos de Mello, da família Araújo Santos, que vocês conhecem aqui do Rio Grande do Sul, uma gaúcha que está há 30 anos na Normandia, na área de hotelaria e designer de interiores. E aqui a Flávia nos dá oficialmente as boas-vindas. Olá, boa noite a todos vocês. Muito contente de participar dessa live. Eu sou a Flávia Araújo Santos de Mello, porto-alegrense, e vivo na Normandia há muitos anos, há 25 anos, e vou estar aqui contando para vocês dessa terra que eu adotei. Então, a simpática Flávia, sempre que a gente vai para a costa da Normandia, enquanto ela teve o hotel dela, a gente ficava lá, que é uma maravilha, a gente vai mostrar, e continua como uma referência gaúcha na Normandia e uma referência em desenhos de interiores, com trabalhos muito premiados. Também conosco, nessa noite, a Veronique Busson-Massi, apresentando a história e a arquitetura do impressionante Monte São Michel. Boa noite, eu sou a Veronique Busson-Massi, francesa da região de Paris, vim morar no Brasil em 1990, e fundei a Biarritz Turismo, uma operadora especializada em viagens à França, parceira do Beto da Tripo Entrado. Com muito prazer, vou participar da live sobre a Normandia para falar para vocês do Monte São Michel. Espero vocês, tchau. Então, estamos com um quadro de três grandes mulheres aqui participando conosco para falar sobre a Normandia. A maioria de vocês já me conhecem, mas só fazendo um resuminho aí do meu histórico viajante. Já percorri 129 países nos seis continentes e fiz o meu high school nos Estados Unidos, em Pittsburgh, engenharia civil e arquitetura aqui na URGS. Minha primeira experiência de trabalho foi na República Socialista da Macedônia. Viajei durante um ano pela Ásia, desde Peixávara, aqui na fronteira com o Afeganistão, até o Tibete, nessa foto aqui, fazendo um trekking até o Monte Everest. Ao retornar ao Brasil, eu abri a Trip & Travel e representando o Student Travel Bureau, uma empresa líder no país em cursos no exterior. Desde 2016, nós temos a honra de receber o selo do Virtuoso concedido às melhores agências de viagens do mundo. Só tem 35 empresas no Brasil que têm essa chancela de qualidade que muito nos orgulha. E as nossas viagens de imersão cultural, denominadas Grand Tours, começaram em 1994, quando o historiador e humanista francês, Monsieur Roche, me convidou para fazermos uma viagem de imersão apresentando a diversidade cultural francesa. Naquela viagem, que seria uma única, durante 30 dias, nós percorremos toda a França. Era um grupo grande, acho umas 40 pessoas, 30 dias. Então, vocês imaginam a energia que, na época, ainda se tinha para coordenar isso tudo. E foi um espetáculo, tanto que o que era para ser uma única viagem virou um conceito de viagens, e hoje já estamos na 40ª edição. Ao longo desses 27 anos, nós já percorremos 70 países, 80% do globo terrestre foi explorado nessas viagens de imersão, como nós vamos estar fazendo hoje com a Normandia, a Bretanha e Vale do Luar. Então, vamos dar início à nossa apresentação da Normandia e Bretanha, e Vale do Luar, é o segundo episódio da minissérie dentro da série Beto Mundo, que é a França. A gente começou com a Provence, seguimos para Normandia e Bretanha, na próxima, dedicada à região dos vinhos, Burgonha, Alsace e Champagne, e, na última, a Córsega. Na próxima semana, também, a gente comemora o 14 juillet, e nós vamos ter o Gregory, um ex-professor do Instituto Roche, que vai nos estar falando sobre a importância da Revolução Francesa na Europa e no mundo. E, além do Yo-Yo, que é um francês da Lorraine, que vai estar falando sobre sua terra natal. sempre como em memória do Messias Roche, seu legado humanista da liberdade, igualdade e fraternidade. Bem-vindos à Normandia, Bretanha e Vale do Luar. Então, Aline, consegue... Estás ainda aí? Estou, Beto. Então, vou interromper aqui o compartilhamento para Aline dar oficialmente as boas-vindas ao pessoal. Beto, para nós do Instituto Roche, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu, como neta do Messias Roche e da Madame Roche, venho aqui para agradecer imensamente essa oportunidade. Acho que a gente está sempre juntos, né? Eu acompanhei toda a trajetória de vocês, dos Ground Tours, enfim, e toda a trajetória de amizade que vocês sempre tiveram. Os meus avós faziam essas viagens com muito amor, muito carinho. Então, para nós é uma alegria imensa poder dar continuidade a esse legado. Uma boa viagem online a todos, à Normandia. e muito obrigada, Beto. É um grande prazer. E Aline, para quem se interessar, o Instituto Roche está com... Claro que não, porque eu quero ouvir. Beto, conte. Desativei todo mundo aqui. Pode deixar que eu faço, Beto. E Aline, então, é possível fazer aulas online? Como está funcionando? Sim, o Instituto Roche, que sempre foi presencial desde 1973. Agora, com a pandemia, a gente adaptou todos os cursos presenciais para cursos online, que estão acontecendo e agora vão continuar sendo online. Voltamos ao presencial em agosto, mas o online continua, para quem tiver interesse. Muitos de vocês devem se lembrar da Annalice, que é a nossa fiel escudeira lá do Instituto Roche, há mais de 30 anos, ela continua conosco. Então, é só entrar em contato pelo telefone, está nos nossos sites, depois eu posso botar aqui no chat também, e pegar todas as informações. Agora, em julho, no dia de hoje, começaram os superintensivos, temos vagas, e também cursos de conversação, e a partir de agosto, os cursos regulares. Então, estamos aí, a nossa sede continua na Ramiro Barcelos, como sempre foi, e assim permaneceremos. Então, é só, estamos esperando vocês, vai ser um grande prazer. E é muito legal, gente, porque muitos dos que estão aqui, os Calacum, Eloá, Dulce, fazem um curso que se chama de Geopolítica, Geopolítica. Há mais de 30 anos, nas quartas-feiras, a gente fazia essa aula das 18 às 20 horas, com o Missê Rocha, nos levando para as diferentes partes do mundo. Então, e um pouco disso que eu faço aqui, é o que eu aprendi com o Missê Rocha, em fazer conexões, sínteses e análises, tentar mostrar um plano mais completo possível. Muito obrigado, Aline, pela participação, e eu vou continuar aqui compartilhando a tela. Muito obrigada, Beto. Então, aqui nós estamos o Missê e a Madame Rocha, e a nossa região de hoje, então, é a Normandia, que é dividida em Alta Normandia, com o Juan, a capital, e a Baixa Normandia, com o Campo, nada, Silvana, eu estou só segurando. E a Bretanha. Então, a França pede menos explicações, vocês todos conhecem, capital Paris, língua francesa, um país majoritariamente cristão, uma república semipresidencialista, com o Missê Macron, na presidência, o primeiro-ministro Jean Castot, e um país com 540 mil quilômetros quadrados, 67 milhões de habitantes, e um PIB de 45 mil dólares. E mais do que a quantidade, a qualidade que sempre nos interessa, o índice de desenvolvimento humano entre os 26 maiores do mundo. A França é dividida em regiões, e essas regiões estão muito ligadas a sua história. Entre elas, a Normandia, que foi um ducado independente até o século XII, e a Bretanha, que foi um ducado independente até ser anexado ao reino da França no século XV. Na última apresentação, nós apresentamos a Provence, e na próxima vai ser a Burgonha e o Grande Leste, que envolve a Alsácia, a Lohen e a Champagne. Então, a Normandia é esse noroeste da França, próximo ao sul da Inglaterra. E a gente vai começar por essa região, que ficou conhecida internacionalmente pelo desembarque aliado na Segunda Guerra, pelas suas cenas bucólicas do interior, que são fontes de inspiração aos impressionistas. Hoje a gente visita a Rua, cidade medieval onde Joana d'Arc foi levada à fogueira, Onfler, cidade portuária favorita de Monet, Renoir e Cézanne, e o Monte de Saint-Michel, mosteiro medieval no topo de uma colina rochosa. Em 2014, quando nós fizemos a viagem comemorativa há 20 anos dos Grands Tours de France, nós fizemos este roteiro que eu estou apresentando para vocês. Saímos de Paris, visitamos Monet de Verny, seguimos para Rouen, Onfler, Entretat, Deauville, Baillet, as praias do desembarque, Barfler, Cap de la Hague, Saint-Vas de la Huc, Barneville-Cacteré, que é a casa de Flávia, passamos para Granville, Le Mons-Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan, a floresta de Bruxelland, Rennes, Nantes, e depois no Vale do Loire, Somur, e vários dos castelos, Chartres, e retornamos a Paris. Então é uma viagem que funciona legal em esquema de duas semanas. Os pontos de interesse da Normandia, que nós vamos estar apresentando, Giverny, Rouen, Onfler, Cambayé, o famoso queijo de camambé, o desembarque aliado em junho de 45, não é 49, 44, e o Monte Saint-Michel. Aqui, agradeço a participação de vocês todos que estão aqui, os participantes do nosso Grand Tour comemorativo dos 20 anos, de Dulce até Ieda, representando vocês todos. Muito obrigado pela presença. Um momento de desconstração na casa de Flávia, aqui, às margens da costa da Normandia. E fazendo um pequeno resumo histórico, nossa história começa em 51... Começa muito antes, né? Mas nos registros nós vamos apresentar a partir de 58 antes de Cristo, com a conquista romana. A partir daí, nós vamos ter uma cultura galo-romana cristianizada. No século VIII é consagrado o Monte Saint-Michel. No século IX nós vamos ter as incursões vikings que vão ser definitivas na nossa região. Normandia vem de homem do norte. Em 911, o rei Rolos, esse rei normando, viking que estava fazendo tanta estrago e tanta terror na França, acaba recebendo o seu ducado. Então, o rei Charles I, já que não podemos combatê-los, vamos tranquilizá-los e vamos fazer com que eles funcionem como um bolsão de proteção de outras invasões do norte. e os descendentes desses, nós vamos ter o Duque Guilherme, o conquistador, que vai atravessar o Canal da Mancha e conquistar a Inglaterra em 1066. Em século depois, nós temos Henri II, Condanjou, e rei da Inglaterra, e em 1204, o ducado acaba sendo incorporado ao reino da França. Então, de 911 a 1200, durante 300 anos, nós tivemos a Normandia como um ducado independente. A Guerra dos Cem Anos entre a Inglaterra e a França vai ter bem entre as duas a Normandia, que vai ser bastante devastada como campo de batalha ao longo desse, quase, ao longo desse, um século de conflitos. no século XVI termina como o ducado e, em junho de 1944, nós temos o desembarque aliado. Então, retomando aos ingressos, ao início, o sul da França recebeu primeiro os gregos, depois vai ser conquistado pelos romanos, nós vamos ter a primeira província fora de Roma que vai dar o nome de Provence, enquanto que a grande parte do país continuava a Celta, até que na batalha de 1952, Júlio César vence o líder gaulês Versingetorix e começa a submissão definitiva da Gália ao Império Romano. No século II depois de Cristo, nós temos toda a região atual da França, da Antiga Gália, incorporada ao Império Romano. Isso vai até o século V depois de Cristo, quando começa o desmembramento do Império Romano, as invasões bárbaras, e dentro dos povos germânicos que vão avançar na região romana da Antiga Gália vai ser os francos. e os francos vão constituir o primeiro reino pós queda do Império Romano, que vai ser a dinastia dos Merovingios. Vocês todos se lembram de Clóvis, que vai adotar em torno do ano 500, em 496, o cristianismo. Com isso, nós vamos ter uns povos bárbaros que adotam, assumem um território que era romano, que já era cristianizado, e ao adotar o cristianismo, eles utilizam toda essa malha das dioceses como forma de estrutura do novo poder. A segunda dinastia, a dinastia dos Carolingios, vocês se lembram, lá no ano 800, Carlos Magno vai ser coroado como imperador e uma retomada do antigo Império Romano sob um novo formato, e durante 50 anos nós vamos ter essa grande expansão da França até a Alemanha da dinastia Carolingia. Com a morte de Carlos Magno, nós vamos ter depois, em 843, a divisão do seu território entre os seus três filhos, o Charles, Louis e Lothar. E vamos começar, então, falando da Alta Normandia, a capital é de Juan, e os grandes pintores da Normandia, que pintaram na Normandia, William Turner, Jean-François Millet, Gustave, Coubert, Eugène Boutin, Edouard Manet, Claude Monet, Renoir Pizarro, ou seja, os grandes mestres todos sentiam a inspiração que esse cenário o implicava. E nós temos um marco, e o marco é o ano de 1872, quando Monet pinta Impressão Nascer do Sol. e o crítico de arte de então, Louis Leroy, escreve que esse novo estilo de pintar ao ar livre e com pincelados aparentes era exatamente isso, uns impressionistas. O que era para ser uma sátira acaba sendo adotado como o nome do grupo e hoje representa esse estilo artístico tão renomado e tão bem remunerado no mundo inteiro. Então, para falar dos impressionistas, eu queria levar vocês a Giverny, onde temos a Casa de Monet com os seus jardins. Então, aqui a gente entra pelos jardins, a Ponte Japonesa, os Lagos das Minféias, e aqui é a casa dele. Então, em 83, 1883, Claude Monet muda-se para Giverny. É legal que a gente pode visitar por dentro da casa, conhecer como vivia. Então, aqui a sala de leitura com os móveis originais restaurados e a cozinha que eu adoro, a cozinha dele toda azul, a copa amarela. Então, é uma casa de extremo bom gosto, atemporal, ou seja, 120 anos depois, 140 anos depois, nós temos aí um estilo que nos agrada, que nos acolhe, e a propriedade faz parte do monumento histórico francês desde 1976. Aqui, à direita, à esquerda, nós temos o quarto de Claude Monet, e ali que ele vem a falecer em 1926. Até aquele momento ele teria vivido 43 anos em Giverny. Esta, à esquerda, é a vista que se tem do quarto dele, à direita, o arco que leva até a parte externa dos jardins. E aqui, sempre que a gente vai a Giverny, a gente almoça no antigo Hotel Bordeaux, Bourdie, que é onde ele almoçava, onde se encontrava os vários outros artistas, porque muitos pintores, principalmente americanos, se estabeleceram em Giverny. e o que hoje que nos mais atrai, além da história dele na casa, é o que fica com os jardins que ele mesmo organizou, onde ele passava a maior parte do seu tempo trabalhando e que tem seus registros nos grandes museus do mundo. Eu não consigo dizer ninúfares, as ninféias, que são essas plantas aquáticas, então toda uma série de canaizinhos que ele fez desviando do rio para ter os seus jardins. A ponte japonesa, então eles foram muitos inspirados, impressionistas inspirados na arte japonesa, e aqui ele recria esse ambiente aqui as ninféias, ninúfares. E numa das mostras dele, que não pôde ser apresentada no salão, ele acabou apresentando num estúdio menor, nós temos aqui Monet com as suas ninféias. Eu amo, eu amo, vocês todos amam, qualquer um ama. E alguns museus que eu queria destacar para quando nós voltarmos à Europa revisitar, então o Museu Orangerie, onde temos as grandes salas só para receber as telas imensas de Monet. Tem outros andares com outros artistas, mas Orangerie, o Masterpiece é Monet. Tem um outro museu, que é o Museu Marmotin, que também ele é exclusivo de Monet, e ali eu acho muito legal em Marmotin, porque a gente consegue fazer a sequência histórica ao longo dos anos, e tem um período que ele tem catarata, e as cores estão mais avermelhadas, que era como ele via, depois ele faz a cirurgia e se volta a ter as cores como a gente conhece, então muito interessante ver esses diferentes períodos no Marmotin. E no segundo andar do Museu do Orssef fica as obras de Monet e de vários outros pós-impressionistas, como Cezanne Gauguin e Van Gogh. Lá está a Garçant Lazaret, um dos quadros mais célebres de Monet exibidos em 1873. Então, saindo de Paris, se passa por Giverny, se visita a casa de Monet e daí se pode dormir em Juan. Então, nesta região que nós vamos ter as invasões dos vikings a partir do século X e que eles vão conquistar não só a Inglaterra, a Irlanda, mas a parte da nossa costa. E, a partir de 911, passa a ser um ducado independente. então, aqui, nós temos área cedida em 911 para Rolos, aqui Juan, depois o ducado da Normandia em 983, pega toda essa parte de Cannes, e depois outras aquisições em 1050. Mas, essa é a região da Normandia histórica, a Normandia que tem sangue celta, sangue viking e de todos os outros povos que por aí passaram. Então, nós tínhamos os celtas, depois vieram os vikings que vão adotar a cultura e a língua francesa. Então, em 1030, quando nós temos aqui o ducado da Normandia, o ducado da Bretanha, e esse patchwork, esse mosaico de pequenos estados nós estamos em plenidade média, onde o que tem de terra real é essa pequena mancha azul. Todos os outros são ducados, condados, marqueses e assim por diante. E vai ser o nosso Guilherme, o conquistador, que vai sair já um soberano franco, um soberano de origem viking, que adota a cultura francesa e que vai atravessar o Canal da Mancha e conquistar a Inglaterra, iniciando a dinastia dos Plantagenetas. Aqui a França, em 1153, nós temos então a Normandia, ainda como um ducado independente, a Bretanha, que vai estar ligada com o reino da Inglaterra, e a Bretanha, que era independente em 1180, e em 1223 vira azul, a partir de 1204 é incorporada ao reino da França. Então, com isso, passa a sua história estar ligada diretamente ao que dita Paris. Relembrando vocês a questão sucessória que dá origem à Guerra dos Cem Anos, Felipe, o Belo, Felipe IV, tem entre os filhos a Isabela e o Carlos IV, que o sucede. E, depois, ao morrer e não deixar descendentes, a Isabela, que casou com Eduardo II da Inglaterra, gera Eduardo III. Então, Eduardo III, neto direto de Felipe IV, vai contestar o reino da França, que teria ido para o lado, o branch dos Valois, que Carlos, filho de Felipe III, então, o Eduardo III da Inglaterra vai disputar com o Felipe VI da França. E essa disputa vai levar por 100 anos, de 1377 a 1453. E onde nós temos a área de conflito? Qual a região que fica entre a Inglaterra e o coração da França, Paris, é a Normandia e a Bretanha? Então, aqui nós tivemos um campo de batalha durante muito tempo. E em 1477, o Ducado de Bretanha ainda é independente por pouco tempo, como a gente vai ver. E Luiz XI, então, vai acabar tomando o Ducado da Bretanha mais adiante. Então, aqui as outras áreas que vão ser incorporadas ao reino da França e depois a República Francesa constituindo o território que nós temos hoje. Então, bem-vindos a Rouen. E no Rouen ela tem um centro medieval muito lindo e o coração é o grande relógio, o gros relógio, um relógio astronômico do século XIV em cima dessa arcada renascentista. Então, ela tem todo um miolo medieval com as suas ruelas, com as suas Maison Colombage e a sua majestosa catedral. Joana d'Arc, uma camponesa canonizada pela Igreja Católica, ela vem lá da Rouen, ela ligava a receber visões divinas que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII a livrar a França do domínio inglês. Nós estamos no final da Guerra dos Cem Anos. Ela vai terminar com o Cerco de Orleans elevando a sua reputação à heroína nacional. Segue-se uma série de vitórias militares que permitem a coração do Dauphin, o Carlos VII, como o rei da França na Catedral de Reims, mudando a partir daí o rumo da Guerra dos Cem Anos a favor dos franceses. Até esse momento ela é uma grande heroína e depois após o fracasso do Cerco de Paris a popularidade dela despenca e ela é capturada pela Burgonha que era aliada aos ingleses e entrega um jornal d'Arc. A jornal d'Arc é julgada pelo bispo Pierre Couchon e é sentenciada à morte na fogueira. e então condenada por exeresia e feitiçaria ela foi queimada aqui na praça principal de Juan. E em Juan nós temos também a sua magnífica catedral onde tem a estátua de Ricardo Coração de Leão então dos plantagenetas de quando os ingleses controlavam a Normandia e ali tem o coração do rei da Inglaterra e duque da Normandia. Juan também é a cidade natal de Gustave Flaubert e cenário para boa parte da história da Madame Bovary. Então aqui nós temos a Catedral de Juan a Catedral Notre Dame de Juan é uma das edificações mais impressionantes da cidade igreja gótica gigantesca exuberante com seus belos entalhes em pedra e foi retratada a perfeição não só por Flaubert mas inspiração a Claude Monet então nós temos várias obras de Claude Monet representando a Catedral de Juan vários cafés lojas bacanas estava chovendo e eu e a Eda entramos numa boutique de azeite então ali azeite de oliva de diferentes partes da Europa com diferentes composições assim uma maravilha então além dos pintores eu queria destacar também escritores que tiveram obras utilizando os cenários da Normandia Vitor Hugo Jules Barbeil de Reville Gustave Flaubert Gui de Montpassant Rust Maurice Leblanc entre outros entretar aqui a prefeitura então entretar cenário inspiração para muitos muitos pintores com as suas falésias essa combinação do topo da falésia verde os arenitos multicoloridos em tons pastéis a praia de pedra então é um todo um conjunto extremamente pictórico e alguns personagens importantes de etretar onde Monet Coubert Budin se inspiraram e fizeram várias das suas telas aqui Eda Tavares Madame Roche e Missiezin a Petite Lídia professora de Instituto Roche a Vera Miller professora de inglês Madame Roche a Lídia a Lílian a Silvia Marie-Hélène e a Vitória entre outros personagens do nosso Grand Tour falando sobre economia então dentro da economia primária agricultura os laticínios camembert ele ele é da região da Normandia a pecuária a indústria da cidra a Normandia é uma das poucas regiões da França que não produz vinho produz cidra a partir da maçã e principal região de reprodução equina da França na indústria então a indústria alimentícia teste automotiva aeronáutica e naval química metalúrgica e nuclear as grandes obras representam registrando a Normandia e agora a gente vai passar para a Baixa Normandia então a Baixa Normandia nós temos Baillet Cannes a Terezinha de Lisier é aqui em Lisier a Romanche e a costa do desembarque então vocês veem que isso aqui forma uma grande baía mais protegida então por isso foi escolhida para o desembarque e a minha cidade mais fotografada predileta é On Flair aqui nós temos o pequeno porto a igreja de Santa Catarina o hotel Best Western onde a gente ficou o restaurante Grenouille onde a gente comeu então para quem não conhece queria mostrar para vocês On Flair estamos aqui em On Flair um pequeno porto na Normandia junto à costa do Canal da Mancha onde impressionistas como Monet vinham buscar inspiração onde viveu o precursor do impressionismo Eugène Boudin que tem um museu dedicado ao mesmo e marinheiros navegadores como Chapman que daqui partiu para fundar Quebec no Canadá esse pequeno porto de apenas 8 mil habitantes que recebe milhares de turistas e viajantes nesse lugar totalmente cênico com a igreja Santa Caterine toda em madeira nesta costa da Normandia de onde partiu Guilherme o Conquistador em 1066 para vencer os ingleses na batalha de Hastings a Normandia de Monet de Juan esse região onde passaram celtas romanos vikings e a partir a partir do acordo entre Rolo um herói viking e o rei francês é criado o primeiro ducado Beto Conte Grand Tour de France 10 para você diretamente de Honflair um dos lugares mais cênicos aqui da França eu amo Honflair pitoresca cidade portuária com suas construções de madeira e ardósia qualquer lugar que a gente olha ela é fotogênica eu gostava de fotografar de manhã cedo num tardecer então porque toda ela ela compõe bem local de encontro de escritores e artistas impressionistas então esse aqui é o pequeno porto é tombado pelo patrimônio histórico então todo preservado como era há séculos aqui atrás a aduana ou alfândega o controle de entrada que bonito né a igreja de Santa Caterina e eu gosto de pernoitar em Honflair várias vezes a gente visitava Honflair eu incluí praticamente todos os Grand Tours em que a gente fazia essa parte do país né mas nas últimas vezes eu concluí pra pernoitar e a gente dormiu duas noites em Honflair e fez toda a diferença de poder entrar no clima né sentir parte daquele cenário um hotelzinho bacana é Le Maison de Léa Labicine também é bacana e além de todos os grandes que vocês conhecem que percorreram a Normandia muitos eles devem a Eugênio Bodin o precursor do impressionismo né então nós temos aqui em Honflair o museu dedicado a ele ele nasceu em 1824 em Honflair vai falecer em Doville em 1898 que a gente vai mostrar daqui a pouco né marinheiro um dos mais notáveis pintores precursores do impressionismo nas suas telas variações da atmosfera jogos de luz e cor e a fluidez dos orientes dos horizontes no mar então o impressionismo ele vai se desenvolver porque vai ter um desenvolvimento da tinta então a tinta que antes tinha que ser só no ateliê ela poderia ser em outro formato que poderia ser levado para se desenhar ao ar livre o desenvolvimento da estrada de ferro que faz com que rapidamente o pintor possa sair de um centro urbano até a parte do interior a fonte de sua inspiração né então tudo isso vai possibilitar no final do século XIX né desenvolver novas formas de representar né e entre elas nós vamos ter o o impressionismo então aqui uma obra do Eugênio Boudin em Etretá né então o pessoal aqui veraneando né os seus barcos e as falésias ao fundo saindo então de Onfler indo em direção a costa de Cotantan nós vamos passar por Doville então um centro de verão dos ricos e famosos né então com a sua marina com suas casas de veraneio né então o jet set pareciência o cassino o hipódromo lojas de grife que é uma cidade extremamente agradável né mas eu fico em Onfler prefiro mais daí descendo a gente chega em Cannes a capital da Baixa Normandia aqui que nós temos o castelo dos duques da Normandia então aqui que Guilherme o conquistador estava baseado quando ele sai para conquistar na batalha de Hastings à Inglaterra né e ele casou com Matilda de Flandres ou seja trouxe todo o dote né do de Flandres que sempre foi um uma região muito rica em função dos tecidos né da tecelagem tapeçarias né e e eles não podiam casar por relação de parentesco e daí eles acabam comprando a essa liberação com com a igreja né e eles constroem em agradecimento dois mosteiros o Guilherme constrói a badia dos homens em 1063 e a Matilde constrói a badia das mulheres né então são dois marcos a gente se visitar aqui em Cannes a igreja de São Peter e vamos seguir para Bahia Bahia é a terra da Gisele Ferreira a nossa guia conferencista né e aqui nós estamos a prefeitura as as ruelas de Bahia que é extremamente charmosa se parece que está se viajando no tempo a gente almoçou aqui no hotel restaurante Reine Matilde a Vera e a Lídia que que será que elas pediram a pedida na Normandia são os crepes então o crepe salé e o crepe dulce não esse é salé também e a catedral gótica de Bahia foi construída em 1067 pelo bispo Odo o irmão do Guilherme conquistador para celebrar sua vitória sobre os ingleses na famosa batalha de Hastings que garante o trono inglês para Guilherme então tem os vitrais medievais maravilhosos e temos em Bahia a a história a tapeçaria de Bahia é uma tapeçaria de 60 metros de altura por 70 metros de comprimento então são várias salas onde a gente pode seguir a história e ali tem toda a história do da conquista normanda do Guilherme se preparando os ataques e as vitórias contra os ingleses e é da época ela foi tecida em mil e sessenta e sei lá quantos mil e sessenta e seis foi a conquista de Hastings naquela década mil e setenta vamos dizer então tem ali quase mil anos e daí a gente pode ler tem as interpretações de que cada quadro dessa história é uma novela entre esses lados representam né então vamos para o dia D então a Gisele a cara da Sueli da Lídia do Henrique querido Henrique é uma figura então sempre que a gente vai para para fazer essa parte do desembarque aliado a gente chama Gisele que ela é Bárbara e é dali com penetrada Madame Rocha atenta então aqui nós temos a costa do Normandia então Sword Beach Dino Beach Gold Beach Omaha então as costas dos americanos canadenses ingleses tem um museu e aqui temos a Gisele Ferreira que vai nos falar Olá pessoal aqui Gisele da Normandia sou guia conferencista aqui há mais de 20 anos então conheci o Beto aqui da Normandia e é um prazer estar falando em português um pouco sobre essas praias do desembarque e espero vocês aqui em breve virem passear virem descobrir um pouco mais essa história mundial é um momento muito, muito importante porque aqui em Utah aqui em Omaha aqui na Normandia no noroeste da França aconteceu o desembarque em 6 de junho de 1944 então aqui atrás de mim é um pedaço do blocos um pedaço do bunker que foi construído desde 1942 aqui tem um tanque Sherman americano e é muito interessante compreender vindo vivenciar aqui a história na Normandia estou esperando vocês um abraço e aí Amém. 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 As forças inglesas. Foi ao longo desta costa. E no cemitério, então, a gente tem os aliados que pereceram, tanto cristãos quanto judeus, a relação de cada um deles, os estados de onde eles eram originários. E mostrar agora o setor britânico. A CIDADE NO BRASIL 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 E seguimos, então, depois da... É uma continuidade, né? Para desembarque, nós chegamos nessa península que é o Contantã, que é uma... Um braço com água por três lados. Aqui nós temos o José e a Flávia Araújo de Santos de Melo. Ele é o português com o qual ela se apaixonou e acabou indo, saiu de Porto Alegre, deixou as praias do Guaíba para as praias da Normandia. Flávia, conta para nós aí, o que é esse Contantã? Olá, bomsoir a todo mundo, boa noite a todos vocês. Eu vivo na França há 30 anos, na Normandia há 25. Eu gosto muitíssimo da minha região. Eu estou na La Manche, departamento de La Manche, no norte do Contantã. Nós chamamos a Presque Ilha do Contantã. É quase uma ilha. Um mar ao oeste, ao norte, ao leste. A cada uma das costas é diferente... É diferente as paisagens. Toda a parte do Vale de Serra são portos de pesca e muitas plantações. Do lado da Lá Águia, que é o oeste, é tudo falésias e é realmente belíssimo. Vilagens medievais e tudo em pedra. Castelos, são menores castelos em pedras, lindíssimos. Vale muito, muito a pena visitar. E a região onde eu estou é no lado oeste, que é a costa das ilhas. Nós estamos em frente às ilhas anglo-normandas. Jersey, Guérnese, Orrigny, são cinco ilhas. Sark e Herme. E também são muito bonitas. Pode também se visitar saindo do Porto de Carterer. Eu sempre digo que é um paraíso escondido, porque ainda é muito selvagem e a ligação, a gente diz ao continente, porque é quase uma ilha, mas é fácil, tem autoestrada, mas está distante de Paris mais ou menos três horas. Nós estamos na mesma costa do Monte Saint Michel, há uma hora do monte. na costa leste, é onde se visitam todas as praias do desembarque. A gastronomia da região é riquíssima. O porto da cidade onde eu vivo, a Cartererê, é considerado o melhor porto para o Omar, pesca de Omar, que é a nossa lagosta azul. São várias fazendas de produtos orgânicos na região e a produção de calvados, é a única região da França que não produz vinho. Todos os derivados da maçã são também utilizados para o álcool, então licores e calvados, à base de maçã. Eu sempre estimulo todo mundo no vinho visitar a região porque é uma surpresa, por não ser uma região turisticamente tão promovida, tão falada. Ela é belíssima, realmente é belíssima, vale muito a pena. E eu tenho certeza que todo mundo que vem tem vontade de voltar. Um abraço muito grande para vocês. Eu estou sempre em contato com o Beto. Aquilo que vocês precisarem por aqui será um prazer ajudar a vocês todos. Um abraço. Tchau. Então, essa é a Flávia Araújo Santos. Está ainda acordada, Flávia? Está ainda por aí? Eu vi que entrou vários membros da família aí. Então, continuando aqui a apresentação, depois dessa de Contantan. Então, aqui um dos hotéis que a Flávia tinha, Hotel Desorme. O outro hotel onde nos recebeu, com coquetel maravilhoso, com música. Foi muito legal. E aqui na casa dela. Então, super acolhidos a gente se sentiu na Normandia com o sabor de calor gaúcho. Aqui da janela do meu quarto, do hotel da Flávia, eu tinha essa vista. A gente estava logo junto das dunas e do mar. Olha que lindo. Esse acho que foi o pôr do sol do primeiro dia, que foi muito bacana. Aqui, Caterré. Um dos monumentos aos soldados desconhecidos. As várias atrações que nós temos com o Tantan em termos de legado arquitetônico, as ruínas, o Forte de La Rougue. E o que eu mais gostei foram esses pequenos povoados ainda de pesca, gente. Então, como a Flávia fala, estamos a duas, três horas de Paris e num ambiente extremamente de interior, com as tradições ainda preservadas, da pesca, tanto no mercado quanto no nosso prato. Quem escolheu terminar seus dias na Normandia foi Jacques Prevé. Então, aqui nós temos o povoado, onde está enterrado, e a sua casa. E agora a gente chega no Monte Saint-Michel, essa maravilha da arquitetura, da arte. Então, vocês sabem que as marés mudaram ao longo dos tempos, mas antigamente ele era iliato. E nós chegamos lá, estava tendo uma maratona que terminava no Monte Saint-Michel. Então, foi muito legal ver toda essa movimentação. E eu vou convidar então a Veronique a nos falar sobre a história e a arquitetura da Abadia do Monte Saint-Michel. Boa noite a todos. É um grande prazer participar novamente da palestra Bedo no Mundo, dessa vez falando sobre a região da Normandia. E eu vou apresentar para vocês então o Monte Saint-Michel, que é um destino realmente incrível. E vou explicar um pouco para vocês porque esse destino é tão incrível. É importante saber que ele é o terceiro sítio mais visitado da França, por várias razões. Desde a Idade Média, ele é um importante lugar de espiritualidade e periguação. Ele tem um patrimônio histórico construído que atrai muitas pessoas para a questão da arquitetura, que é a sua Abadia Gótica do século XIII, que a gente chama de Amhermei. É um lugar que fica no palco das maiores marés do mundo, com amplitude de 14 metros. Ele é localizado numa baía de areia totalmente preservada. Então as pessoas vão também pela questão da natureza. Enfim, tem uma questão culinária muito boa também. As pessoas vão pela culinária da Normandia. É importante vocês observarem que o Monte Saint-Michel fica num local na Normandia, bem na extremidade oeste da Normandia, sudoeste da Normandia, na fronteira com a Bretânia. Então vou falar para vocês um pouco do contexto histórico para depois entrarmos mais precisamente na história do Monte Saint-Michel. A Normandia foi colonizada pelos romanos, como todo o resto da França. No primeiro século antes de Cristo, os romanos ficaram até o quarto século, mais ou menos. No quinto século, os francos vão conquistar a região da Normandia, que é uma grande parte da França. E a partir desse momento do Império Franco, que é um império que vai se converter ao catolicismo, então os francos vão instalar na Normandia muitos lugares religiosos, muitos abadias de monges. Inclusive vai ter, então, já a partir do período dos francos, essa fundação do Monte Saint-Michel, que eu vou falar depois para vocês. Depois os vikings vão começar a invadir essa região da Normandia, inclusive Normandia significa a terra das pessoas do norte. Então os vikings vão chegar no século IX e os vikings vão acabar fazendo um acordo com o rei da França. E no século X, essa região toda que é ocupada pelos vikings vai acabar se tornando o ducado da Normandia. Então o Monte Saint-Michel vai viver um outro período importante durante o ducado de Normandia, mas a partir de 1204 a França, o filipo XVI, vai anexar, vai conseguir conquistar essa região da Normandia e o Monte Saint-Michel vai se tornar francês, que vai ser bem importante para a história do Monte Saint-Michel. Depois vai ter todo o período da Guerra dos 100 anos, durante a qual essa parte da Normandia vai ser momentaneamente inglesa, vai voltar a ser inglesa, e depois a partir do século XV. Então, definitivamente, o caso dos sete reconquista a Normandia e vai, então, ser definitivamente francês. Depois, um outro período histórico que é importante para o Monte Saint-Michel, depois da Revolução Francesa, não há Munche mais no Monte Saint-Michel, como em todos os lugares de abadias que são expropriados da igreja, e o Monte Saint-Michel, a parte da abadia, vai se tornar uma prisão. Então, durante o século XIX vai se tornar uma prisão, e depois, a partir do século XX, a gente, então, começa com tudo isso. Então, isso é a história, assim, muito rapidamente contada para entender o contexto do Monte Saint-Michel. O Monte Saint-Michel não é essa ilha que eu estou mostrando para vocês nessa fotografia. Essa pequena ilha fica também dentro da baria do Monte Saint-Michel, se chama no Monte Saint-Blen, mas é para vocês terem uma ideia do que era o Monte Saint-Michel antes de ser construído a abadia, as usidades peregrinações. Então, no ano de 708, o monge, ou desculpa, não o monge, o bispo de Avranche, que é uma cidade que fica pertinho, teve uma visão e ele recebeu uma visão do Arcanjo São Miguel, pedindo para ele construir um oratório numa das ilhas que tinha perto de Avranche. Então, ele vai construir esse oratório, esse pequeno santuário, em cima de uma ilha exatamente igual dessa ilha do Montonglet. Ele vai construir o primeiro santuário, então, em 719, no início do século VIII, e esse santuário vai crescendo, sendo construído outras igrejas um pouquinho maiores depois, no decorrer do século IX, no caso VIII, IX, X, vai se tornando, então, uma construção cada vez mais importante, em cima do Monte Saint-Michel, com uma construção românica já bastante importante no século XI, no século XI, no século XI, então, na época do Carto de Normandia. Mas o que vai acontecer depois, aqui vocês têm uma imagem da nave românica da igreja racial e de uma das salas menores da parte inferior, que é uma área que a gente tiver um pouco assim de comunicação, uma área de comunicação, de construção românica. E durante todo esse período, então, entre o século, mais ou menos entre o século X e o século XII, início do século XIII, o Monte Saint-Michel pertence, então, ao Bucado de Normandia e é o lugar onde os monges vão copiar os textos sagrados, principalmente as Bíblias. Então, a gente chama eles os monges copistas e a abadia vai ter essa especialização, vamos dizer, de produzir os manuscritos. Então, o Monte Saint-Michel, nesse período, até vai chegar a ser chamado de a Cité des Livres, a cidade dos livros. Depois, como falei para vocês, o rei da França, então, Filipe Auguste, em 1924, vai conseguir conquistar o Monte Saint-Michel e quando ele vai conquistar o Monte Saint-Michel, ele vai conquistar o Monte Saint-Michel e ele, na realidade, para essa conquista, ele acabou tendo certas, assim, como eu vou dizer, certos prédios vão ter sido estragados, acho que teve até um incêndio. Então, o rei da França, para ser aceito pelos monges, na abadia de Michel, para se fazer perdoar, ele vai fazer uma doação de dinheiro muito grande aos monges, para que eles aceitam de se tornar franceses, eles deram na comunidade de Normandia, de repente eles vão se tornar franceses. Então, para ser aceito, o rei Filipe Auguste vai dar muito dinheiro para eles e com esse dinheiro eles vão decidir, então, ampliar a abadia e eles vão construir o que a gente chama de la merveille. Então, la merveille é uma parte gótica de construção, que eu vou explicar um pouquinho mais depois para vocês, que vai ser construída numa extensão da antiga abadia. Então, vocês imaginam a abadia está construída em cima de um rocheiro, então vai ter que fazer uma obra de engenharia incrível para conseguir ampliar essa construção e é o que eu vou explicar para vocês depois sobre a merveille. Depois, no século XV, então, durante a Guerra de Cien anos, esse monte vai ser fortificado para poder então resistir aos ingleses, porque o monte se tornou franceses e quando os ingleses vão tomar posse novamente da Normandia, tentar tomar posse toda a Normandia, então o monte de São Michel vai ser fortificado para evitar que os ingleses tomem posse do monte de São Michel. Então, todo o monte hoje é cercado. E a outra coisa que tem no monte de São Michel é toda a parte do vinarejo, porque na parte superior tem a abadia, no topo do monte tem a abadia, mas na parte inferior do monte de São Michel tem o vinarejo. E esse vinarejo é um lugar que recebia os peregrinos que chegavam para ir até a parte da aladia, e tinha então hospedarias, lugar para comer, lugar para comprar as coisas, para trazer de volta depois da peregrinação. Então, a cidade como a gente vê, o vinarejo como a gente vê hoje, não é muito diferente do que era no passado, quando os peregrinos chegavam. Então, claro, tem um pouquinho mais lojas de souvenirs, mas já tinha restaurantes, hotéis, etc. E aqui é uma planta para vocês entenderem melhor essa estrutura geral do monte de São Michel. Então, a gente vê que uma parte na realidade não tem construção, porque é um roxido mais abrupto, tem um pouco de vegetação, tem jardim, mas a gente vê que a parte central e alta do monte é a parte da abadia, da Beine, no São Michel, na parte mais alta da abadia, na parte ao norte, vamos dizer, seria a construção que a gente chama da merveia, a parte gótica, e o vinarejo, então, que fica na parte baixo do vinarejo, e vocês podem ver também as muralhas que protegiam todo o mundo. Aqui só uma foto de uma roda que tem dentro da abadia, que era uma estrutura que foi colocada na época da prisão para que os prisioneiros, os próprios prisioneiros, conseguissem fazer subir todos os bens, os alimentos que precisavam para a prisão. Então, isso aqui é a única lembrança que se tem do período da prisão dentro do monte de São Michel. E hoje, então, quando a gente chega no monte de São Michel, é isso que a gente pode admirar. Então, a gente vê a muralha na parte de baixo, a gente vê o vilarejo na parte inferior do vilarejo, da ilha, o vilarejo, e na parte superior, toda essa estrutura de abadia. Às vezes, as pessoas acham que é um castelo de tão imponente que é, mas é um abadia, então, com os prédios abaciais, com os prédios da abadia e com a igreja abacial no topo. Agora, eu vou explicar um pouco para vocês o que é a tal da merveia. Então, a gente chama a merveia a ampliação que foi feita no século XIII, no estilo gótico, e que corresponde a três níveis de construção. E depois eu vou falar um pouco para vocês da simbologia desses três níveis de construção. Aqui nessa foto da parte traseira do monte, podemos dizer, a outra foto é a anterior que eu mostrei, que a gente vê o vilarejo. Esse é o outro lado do monte de São Michel, onde tem mais a vegetação, porque é mais abrupto. Então, aqui vocês podem ver esse prédio, assim, muito alto, que é o prédio que a gente chama de la merveia. Então, é uma vista lateral dele, e na outra foto vocês podem ver uma vista, como se fosse uma vista em corte. E graças a essa vista em corte, a gente pode ter bem a ideia dos três níveis. Vocês podem ver três construções, três níveis de construções. E até a gente sabe, a gente tem quase certeza, que era previsto ampliar essa construção, porque tinha essas aberturas do lado de cá. Não se tinha essas aberturas, era certamente para continuar construindo um pouquinho mais o espaço. Se vocês verem a foto da esquerda, a gente vê que esse prédio, esse grande prédio, assim, alto, ele tem um espaço depois que parece, assim, que faltou um pedaço da construção. Então, é ali, essa foto batida na lateral, mostra realmente que deve ter faltado a construção. A gente disse, construíram uma grande parte do que estava previsto, mas não terminaram a construção. Então, a gente vai tentar entender, é muito difícil, mas vou explicar rapidamente para vocês, o princípio dessa construção da merveia. Na realidade, a abadia é construída no topo da ilha, onde tem um rochedo que está aflorando. Então, na primeira foto, a foto à esquerda em cima, vocês podem ver a parte, assim, do rochedo, que seria o primeiro nível da construção da merveia. A parte de cima, onde está escrito, selier e homonrie, seria o selheiro e a esmolaria. E as outras construções que a gente vê ao redor desse rochedo, são as construções que são interioras, construções bem antigas. Então, por exemplo, o que se chama Notre-Dame-Souter, é a primeira igreja que foi construída, é a igreja do século IX, ou século X, eu acho, porque tinha o primeiro santuário, na época do Saint-Houbert, e depois, no século X, foi construída uma outra igreja chamada Notre-Dame-Souter. Então, por que ela é Notre-Dame-Souter? Porque hoje ela acabou sendo uma base de construção para os outros prédios que vão se reconstruir aos pouquinhos. Vocês imaginam que quase que é um sistema de caracol ao redor do rochedo central. Então, na imagem de baixo, vocês podem ver o segundo nível de construção. Então, vocês veem que tem a sala dos cavalheiros, e a sala dos hóspedes em cima da esmonaria. Então, esses dois prédios da Maravilha construídos em cima do primeiro nível. Nós estamos já no segundo nível. Nesse segundo nível, vocês podem ver que tem a base, a cripta do coro da igreja abacial, que fica no topo do rochedo. Então, a gente vê que várias capelas foram construídas, a parte do segundo nível, para sustentar a igreja que vai ficar na parte superior. E na foto, então, no mapa, na planta à direita dessa imagem, vocês podem ver o nível superior da Maravilha, aonde fica o claustro. Eu não sei se eu não estou atrapalhando para vocês verem, espero que não. Que fica, então, o claustro e o refeitório. Então, o refeitório fica acima da esmonaria e da sala dos hóspedes, e o claustro fica acima do celeiro e da sala dos cavaleiros. E a gente vê que a igreja abacial, a igreja em que a gente vive hoje, ela está construída em cima do rochedo, uma parte está construída em cima do rochedo. A parte da nave é a igreja românica, que eu falei para vocês que está construída no século XI. E o couro foi reconstruído, porque o couro ruiu, foi destruído pelo passar dos séculos. Então, o couro foi reconstruído. Quando construíram a Maravilha, eles reconstruíram o couro da igreja no estilo gótico e utilizaram, então, fundações mais fortes na crista que a gente vê no segundo crista. E toda uma sucessão de construções é uma coisa que realmente é muito interessante. Aqui nesse mapa eu estou me dando conta que está escrito mesmo que o prédio ia continuar e está escrito assim, que o capítulo já não é construído. Então, a sala do capítulo ia ser construída nesse lugar, mas jamais foi construída. Então, essa questão do prédio que ia ser terminado por mais um pedaço. Então, aqui vocês entendem esses três níveis de construção. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, um pouquinho em detalhes aqui, só para vocês entenderem a construção em cada um dos três níveis. Então, no nível inferior fica o celeiro e a esmoraria. Então, hoje é a sala de recepção onde as pessoas compram os ingressos, uma parte também fica a loja e a outra parte que se chama esmoraria, que era o lugar onde eles recebiam as pessoas pobres para dar comida, para dar abrigo. Essa parte é a sala pela qual nós saímos quando a gente termina a visita do abadido Mônica Michel. No segundo nível, a gente tem a sala dos cavaleiros e a sala dos hóspedes. O que se chama sala dos cavaleiros, na realidade, era utilizado pelos monjos como escritorium, o lugar onde eles trabalhavam, faziam as cópias dos manuscritos. Então, é uma sala onde tem lareira, porque para trabalhar, para poder escrever os manuscritos, eles precisavam um pouco de calor para conseguir trabalhar, porque se não fosse muito frio, a tinta podia congelar ou ficar dura. Então, essa sala era aqui. E a outra sala, que se chama sala dos hóspedes, era o lugar onde eles podiam receber os princípios, os reis, as pessoas importantes que vinham, e tinha grande lareira também para ser mais confortável e serviam as refeições dentro dessa sala dos hóspedes. E na parte de cima fica o claustro e fica o refeitório dos monges. Então, o claustro, que é magnífico, de construção gótica, muito elegante, muito bonito, e o refeitório dos monges, que fica na sequência do claustro. Então, a simbologia dessa construção é a seguinte. Tem uma simbologia, no sentido dessas primeiras peças, que sobrepõem o celeiro, o escritorium e o claustro. E eles dizem que corresponde a uma hierarquia da importância das coisas com os alimentos do corpo, que ficam no celeiro, os alimentos da mente, que ficam no escritorium, que seria o trabalho, e os alimentos da alma do claustro, que é o lugar onde os monges rezavam e se comunicavam com Deus. Então, é uma simbologia muito bonita do corpo, da mente e da alma. E, do outro lado, a outra peça, as outras três falas que são sobrepostas, que é a parte da esmoraria, onde eles recebiam os pobres, a sala dos hóspedes, onde eles recebiam as pessoas que tinham dinheiro, principalmente a nobreza, e a parte de cima do refeitório, que era o lugar onde o clero fazia suas refeições. Então, a hierarquia da sociedade entre o povo, a nobreza e o clero. Então, são as três simbologias que a gente encontra dentro da arquitetura do Monte Saint-Michel, da abadia do Monte Saint-Michel. Depois eu quero falar rapidamente para vocês dos outros atrativos do Monte Saint-Michel, que é observar as marés, passear numa daía preservada, um passeio ecológico, a questão da peregrinação da vida espiritual e as especialidades culinárias da região. Então, nessa foto aqui, você vê a baía do Monte Saint-Michel, uma baía de areia, que pode ser totalmente, então, ocupada pelo mar, dependendo das marés. Aqui eu coloquei para vocês um mapa quando eles estavam programando as obras, e uma foto entre as obras. Então, antigamente, tinha um dique que ligava o continente até a ilha do Monte Saint-Michel, onde os ônibus chegavam, os carros chegaram, e tinha um grande estacionamento do lado. E isso teve como consequência, foi construído no século XIX, teve como consequência que a ilha do Monte Saint-Michel não era mais uma ilha, era ligada por esse cordão de construção de concreto, e a areia começava a se acumular, e a ilha nunca mais era totalmente cercada pelo mar. A espécie tinha esse lugar onde a areia se acumulava aos poucos. Então, eles decidiram fazer uma grande obra, foi uma obra que durou quase dez anos, para poder fazer uma ponte na parte final e devolver o carácter insular ao Monte Saint-Michel. Então, hoje é assim, quando a maré está baixa, a gente retirar aquele dique que tinha sido construído, a gente utiliza então um caminho, depois tem uma passarela pelo qual o mar pode circular embaixo, e a última parte que fica abaixo do nível do mar, quando a maré está muito alta. Então, a gente chega até esse lugar de ônibus, e o ônibus nos deixa nessa ponte, depois a gente caminha um pouquinho para chegar no Monte Saint-Michel. Então, aqui vocês veem, são os shuttles que levam até a ilha, então a gente desce do shuttle, caminha um pouquinho nessa ponte, atravessa aquela parte que fica abaixo do nível do mar, quando o mar está alto, e a gente chega no Monte Saint-Michel. Então, isso é quando o mar está abaixo, a gente chega dessa forma, e é maravilhoso, não tem mais aquele mar de carro estacionado para bater fora. Então, realmente foi uma obra demorada, mas valeu a pena o Monte Saint-Michel porque ela está muito mais bonita agora do que era ainda. Quando a maré está alta, fica assim, o mar fica embaixo daquela ponte, e chega a isolar completamente o Monte Saint-Michel. São poucos dias por ano e poucas horas nesses dias, que o monte fica inteiramente cercado, mas é realmente algo muito bonito. E aqui eu mostro para vocês algumas imagens dessa chegada do mar no Monte Saint-Michel. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, o mar chegando, vocês podem ver aquele Montomblé, naquela pequena ilha, sem água, depois cercado pela água. Vocês podem ver a entrada do Monte Saint-Michel, que já está tapado pela água, e as pessoas que ficam nesse período, às vezes só ficam um pequeno caminho sem água. Então, é realmente muito legal da gente ir no Monte Saint-Michel e poder ter a chance de observar a maré subir, é muito legal. Depois tem essa questão que eu falei para vocês de caminhada ecológica. Muitas pessoas fazem a travessia da Bahia, vem daquela costa do outro lado e atravessa todo o Monte Saint-Michel. Toda a Bahia é uma hora e meia, duas horas de caminhada, tem que ser sempre com guia, porque tem areia movidita, é um lugar perigoso, tem que cuidar com as marés. E tem a questão espiritual. Então, até hoje, tem muitos grupos que vêm em peregrinação no Monte Saint-Michel. Então, grupos de jovens, de família, que fazem a travessia com oração. Então, tem toda uma vida espiritual ainda no Monte Saint-Michel. As pessoas vêm para se recolher também da pequena igreja do Vila-Arejo, que é a igreja Saint-Michel que tem. E tem uma fraternidade também, uma comunidade religiosa que vive dentro do Monte Saint-Michel, que se chama Fraternidade de Jerusalém. Enfim, para terminar, tem também a parte da culinária. Então, no Monte Saint-Michel tem os famosos biscoitos do Monte Saint-Michel, tem o omelete, então tem uma senhora, que criou um omelete muito famoso, muito batido, muito bom, que a gente pode comer no Monte Saint-Michel. E tem o cordeiro de Campos Saudades, que é uma especialidade na região também, porque os cordeiros passam na grama e que fica coberto de vez em quando pelo mar e que recebe muita influência das mares. Então, é um cordeiro preparado de uma forma bem específica, é uma grande especialidade também do Monte Saint-Michel. Então, é isso que eu queria falar para vocês a respeito do Monte Saint-Michel. Espero que todos vocês tenham um dia a oportunidade de conhecer o Monte Saint-Michel, porque realmente é um destino espetacular. desejo a todos vocês uma boa palestra com o Beto, e espero ter outra oportunidade de falar com vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Gente, ela é ótima, né? Essa explicação da construção dos três níveis e o que eles representam, eu não lembrava ou não conhecia. Muito obrigado, Veronique. Então, esse aqui é o Monte Saint-Michel, que sempre me impressiona desde a primeira vez que eu tive o privilégio de conhecer. as suas construções como fortaleza. E aqui o claustro. E nós, ao longo da subida, a gente foi perdendo participantes. Então, esses são os que chegaram até lá em cima. Parabéns aí. Na minha fé. Então, o Monte Saint-Michel está na divisa entre a Normandia e a Bretanha. Então, a gente está saindo da Normandia, estamos entrando na Bretanha, que tem sua longa costa no Canal da Mancha e o Oceano Atlântico, a capital Ehen, a antiga capital Ehenantes. E hoje em dia é uma das seis nações celtas reconhecidas pela Liga Céltica. Então, nós temos a língua celta ainda falada na Escócia, na Irlanda, na Ilha de Man, no País de Gales e na Cornualha, além da Bretanha. Então, que lindo que é a Brittany, né? Sabe que entre esses Enseadas e Baías tem 3 mil quilômetros de costa, né? É totalmente entrecortado. Então, nós vimos antes a Alta Normandia, a Baixa Normandia, essa aqui que é a Península de Cotantã, né? A terra da Flávia. Aqui os desembarques aliados. E agora, então, vamos na Bretanha e depois a gente termina no País de La Loire. Então, dá para se fazer uma viagem inteira só na Bretanha. Nós fizemos, em um dos Grand Tours que foi o da Bretanha, que nós fizemos toda ela. Fomos a Bresk, Impe, Karnak. Foi muito, muito legal. Hoje, o que eu vou mostrar para vocês, a gente saiu de São Michel, a gente visitou Sambalô, Dinardinã e Nantes. Tem também a Praia de La Bulle, que é muito legal. Então, essas são as atrações que a gente vai estar mostrando. Um breve relato da história da Bretanha, também no século VI a.C. chegam os celtas, depois os romanos, as invasões bárbaras. E o que eles têm de diferente de outras regiões é a chegada dos celtas da Grã-Bretanha. Então, por isso que se chama Bretanha, né? O oposto daqui que vieram para lá e de lá que vieram para cá. Então, os bretões, quando chegaram os âmbitos sexuais, eles vão vir aqui para a parte continental. Carlos Magno, no Subjulga Bretanha, então, lá no ano 800, do século IX ao século XIV, como um dutado independente. E depois toda a história aqui da Anne de Bretanha, que eu vou contar para vocês. Os pontos de interesse são Sambalô, Dinardinã, que a gente vai ver, a Costa Esmeralda, Península de Croson, Quimpe, o vilarejo de Ponta Vene, onde Gauguin trabalhou durante um tempo nessa comunidade de artistas de Ponta Vene, que é maravilhosa. O sítio arqueológico celta de Karnak, pré-celta. O van, muito linda, Rennes Nantes-le-Bulle. Então, quanta atração! Ou seja, a gente precisaria de um episódio só para a Bretanha, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, Sambalô até Nantes, que é o que a gente apresenta hoje. Então, diferente de outras regiões da França, aqui nós vamos ter os Bretões, que eram um povo celta estabelecido nas ilhas britânicas, que quando chegam, após a queda do Império Romano, os anglo-saxões, eles vão vir para a Bretanha, que se chamava Armórica na época, e para a Galícia. E da história, do final dessa história, da Bretanha como um ducado independente, é a história da Ana de Bretanha. Em 1488, morre Francisco II, que é sucedido pela sua filha, a Ana, duquesa de Bretanha. A Bretanha, por sua posição geográfica importante, como um ducado importante, ela era cobiçada por vários dos consórcios da época. Então, o príncipe do Sacro Império Germânico quis se casar com ela, da Espanha também. E, finalmente, ela casa com quem está mais próximo e que poderia dominá-los, que é Carlos VIII, o rei de França. E, no contrato dela, ela coloca que, porque ao casar, você tem que entrar com o teu dote. E, depois, se morre o rei e o dote já está lá dentro, ela colocou na cláusula que, se o rei morresse, ela tinha o direito de casar com o sucessor, e foi isso que aconteceu, ela vai casar com o Luís XII. Então, é a única figura da história, da França, que foi rainha, com sorte, de dois reis sucessivos, Carlos VIII e Luís XII. Essa é a bela Ana de Bretanha. Falava várias línguas, Mice Rocha era encantado com ela, eu também. Uma figura cultive, com grande cultura. E aqui nós temos, então, a Bretanha com todos os seus pontos de interesse. Em 1514, a Ana morre e a filha Claude, ela é herdo do cado e casa com Francisco, que vai ser o François-Premier da França. E na filha já não tinha toda a questão ardilosa, a inteligência da Ana. E ele acaba sendo incorporado à coroa da França em 1532. Então, nós temos aqui o antigo ducado da Bretanha, que é assimilado pela França em 1532. Então, esse estado independente, por 600, 500 anos, né? 500 anos, não, 700 anos. De 841 a 1532. Então, ela foi declarada como independente em 841 e foi anexada em 1532. e como a Normandia também sofreu durante 100 anos de invasões dos vikings. Os vikings, do século VIII até o século X, eles vão aterrorizar as costas da Europa para saquear. E isso vai acontecer aqui na Bretanha também. É uma terra com muita costa, muito acesso ao mar, o Finisterre. Então, esta é a Bretanha na sua concepção natural, né? Essa ligação com o mar revolto. e ela tem as suas costas rochosas e grande parte do território é cultivável e plano. Queria mostrar para vocês a cidade que eu mais amo na Bretanha, que é São Malone. Uma cidade murada, preservada. Nós ficamos aqui no coração da cidade murada, na La Maison d'Armatère. Aqui o Henrique, o casal Farina, a Ieda, a Silvia, a Lilia, Maria Helena, o casal Kerscher e Vera. Muito legal o nosso grupo. E a bela luz deste final da tarde, eu queria apresentar quem caminhou comigo por todas as muralhas, né? Então, a Leila, a Eda e a Vera, nós fizemos todo esse percurso num final de tarde maravilhoso, ensolarado, pegando essa ligação da cidade murada com o porto, essa cidade que foi um centro importante marítimo, comercial, cidade de corsários, cidade de Chateaubriand, Cidade de Jacques Cartier. Então, o Jacques Cartier vai sair de São Malone para conquistar a América. Ele vai conquistar o Canadá. Então, o Canadá... Quebec é francesa até hoje, né? de língua francesa, em função dessa conquista de Cactier. Em 1534, ele vai entrar pelo rio Saint-Laurent, Lourenço, né? Até se fundar Quebec. Então, e o bacana de São Malone é que nós temos todo esse circuito de muralhas que a gente pode caminhar e conhecer toda a cidade, né? Com as luzes que a gente... A luz daquele final de dia estava muito legal. Então, o escritor Chateaubriand, François René de Chateaubriand, nasceu em 1768 em São Malone e morreu em 1848 em Paris. Escritor, ensaísta, diplomata e político francês, que se imortalizou por sua obra literária, que exerceu uma profunda influência na literatura romântica europeia. A força de sua imaginação e o brilho do seu estilo unia eloquência ao coloridas descrições. Este é o grande Chateaubriand. Bonito sapato, né? Essa pintura. E essa era a terra natal dele. que me encanta sempre. Eu e a Eda aqui vemos o pôr do sol. E outra figura ilustre é Surkuf, um corsário de São Malone, que com um corsário... A diferença de um pirata e um corsário é que o corsário, ele assaltava, mas ele tinha direito real e parte do motim e ia para a corte, né? Então, com autorização real, saqueava os navios adversários, os ingleses, franceses e espanhóis. Ele nasceu em 1773 e morreu em 1827. Então, mais um cidadão de São Malone. Cara de feliz, hein? Não é só tu me dar uma São Malone ensolarada que eu fico muito feliz. Depois, comendo um rap... Aqui o dia já terminava. Aqui em São Malone, uma cidade murada da Bretanha, Cidade de Chateaubriand, La Menée, bem como dos corsários Surfouple. Dinara ao fundo. Os fortes de Vauban. O sol se pondo no horizonte. Dinara fica do outro lado, uma cidade que acolhe muitos ingleses que eles veem através do Canal da Mancha para aproveitar um pouco mais do sol. e eu queria levar vocês agora para Dinan. Dinan é uma cidade medieval também, murada, com seu núcleo preservado. Aqui a parte baixa, a parte alta com Bertrand Duguescan. E nessas ruelas que a gente vai caminhando e redescobrindo essa Dinan, que era uma potência na época marítima, porque ela produzia velas. A partir do momento que muda a energia das embarcações para as embarcações a motor, o comércio, a navegação a vela perde seu papel na grande escala, e Dinan perde sua importância econômica. E com isso ela não se muda, não se transforma, e a gente pode circular por uma cidade medieval exatamente como ela era. Então essas são as vantagens de crises econômicas em alguns lugares que deixam... Ela fica registrada em um determinado momento histórico não transformado pelas alterações sucessivas. Então a gente estava falando das línguas celtas, então as regiões onde ainda no mundo se fala as celtas são na Escócia, Ilha de Maine, na Irlanda, no País de Gales, na Cordualha e na Bretanha. E na Bretanha, quanto mais próximo de Paris, mais francófono. Então as regiões onde ainda se fala Bretão é aqui na costa oeste. Na costa da Esmeralda, próximo a Brest, e aqui no coração da Bretanha. E falando em passado, em um passado mágico, eu queria levar vocês agora à floresta de Bruxelland. Então nós estamos na terra do mito, da Távora Redonda, do Rei Arthur, de todos esses mitos e lendas, nessa região onde se imaginava. Nós temos todas essas histórias do lado de lá, na Inglaterra, que também se acredita que ali teriam acontecido as histórias de Merlin, o Rei Arthur e de Guiverni e todas as outras. Mas aqui na Bretanha também se apodera das mesmas, ou seja, a história, a herança, a cultura, liga essas duas partes separadas pelo Canal da Mancha. Então agora a gente vai para... Nantes, eu acho, é isso? Vamos lá ver. Nantes. Aqui nós temos o Castelo dos Duques da Bretanha. Está ali maravilhoso. Estão todos os elementos medievais como fortaleza na área externa, os elementos, o fosso, as muralhas, as torres de proteção, e dentro a Renascença, construído depois, o Palácio do Cal com toda a parte do conforto já do século XV. E na catedral nós temos a tumba do rei Francisco II, pai. Então nós estamos já há sete séculos como um ducado independente. Ele morre sem deixar filhos homens. E a sua filha, Ana da Bretanha, ela é forçada a um casamento em que os interesses da Bretanha sejam preservados. Então ela vai se casar com o rei francês, dentro do contrato, a ducado permanece independente. Aquela questão de que aqui é a Petite Ana... Então ela casa com o Carlos VIII, mas com o bom assessoramento da sua corte, colocam que seria um ótimo casamento, casar com o rei da França, mas também temos que levar a Bretanha como um dote. E se algo acontecer com o rei? Se algo acontecer com o rei, ela casa com o seu sucessor, que era o Luís XII. Apesar que o Luís XII já era casado. Então o Luís XII acaba entrando com aqueles processos lá no Vaticano para separação por não consumação do casamento, apesar de terem tido filhos. e acabam, dentro da política das negociações da época sendo possível, e daí ela casa com o Luís XII. Mas após a morte da Ana Bretanha em 1914, a sua filha Claude vai casar com o Francisco I, que a gente vai estar falando daqui a pouco. E com isso a Bretanha deixa de ser independente. A Catedral de Nantes, que é maravilhosa, uma obra mais gótica com toda essa verticalidade. A tumba de Francisco II e Magritte de Foix. Trabalhos maravilhosos de escultura. Como vocês sabem, minha mãe foi escultora. Minha mãe era escultora, falecida. Então cada vez que eu vejo uma obra eu sempre me lembro dela. E a última parte da nossa apresentação, nós vamos levar vocês para o Rio Luar. Então o Vale do Luar, que é famoso, mas o Rio Luar é um longo rio. Ele atravessa todo o interior da França. E a região que nos interessa aqui é o Vale do Luar. Aqui está Nantes, que a gente acabou de ver. Então o Rio Luar desemboca, passa por Nantes, desemboca no Atlântico. E nesse setor aqui, entre Angers e Orleans, é onde nós temos uma série de castelos. Durante a Guerra dos Cem Anos, Paris foi ocupada várias vezes. A corte sai de Paris e se estabelece um pouco ao sul. E aqui vão ter vários castelos. Durante um século vão ser local, a região onde o rei e os nobres vão se estabelecer. E ao longo dos mesmos nós vamos ter vários castelos que a gente estava mostrando para vocês. também uma região em função da estrutura rochosa, que vão ter várias grutas. Tem a região do Champignon de Paris. Eles são produzidos nessa região do Luar. Em Somur, nós temos o Musée do Champignon, que nos traz muitas boas lembranças. E aqui nós temos em Falun umas grutas trogloditas que se pode visitar, fantásticas, onde ainda são utilizadas. Aqui nós temos uma escola escavada na rocha. Muito legal. E nós ficamos num castelo, no Domaine de Beauvoir. Então esse é o nosso castelo. A gente fechou só para a gente. Aqui nós temos a Eni, Miranda, participante, desde o nosso Grand Tour de France 1 em 1994 até hoje. A Petite Eunice, a Ivaneri, atrás do casal Kerscher com a Lilian. Então foi muito legal a nossa vida no castelo, muito bem alimentados. E falar um pouquinho para vocês do Vale do Luar, uma das regiões mais encantadoras da França, famosa por seus castelos. desde Angers, reconstruído por São Luís no século XIII, um dos mais belos exemplos de arquitetura feudal, até Chambor, o mais amplo, com 440 quartos. Então aqui nós temos o Rio Luar, Blois, que a gente vai visitar um dos castelos, Chambor, outro castelo, Cheverni, que nós vamos visitar, Chambon-sur-Loire, onde Daiane de Potier vai ficar exilada depois, Amboise, Channonceau, e Villandry, que é muito legal também, A Zeli Ridô, que nós vamos visitar. Então tem muitos castelos. Dá para também fazer toda uma viagem ou todo um episódio só sobre os castelos do Luar. Mas eu vou falar sobre os principais. E a época, a áurea que foi entre Francisco I e Henrique II. Então Francisco I reinou de 1515 a 1547, ele vai construir Chambor. Henrique II reina de 1547 a 1559, ele que vai dar de presente para Daiane de Potier o castelo de Channonceau, e ambos viveram no castelo real de Blois. Então Blois, erguido no centro da cidade, compreende vários edifícios construídos em diferentes períodos, entre o século XIII e o século XVII. Então Blois começa a ser construído na Idade Média, passa pela Renascença e chega até o século XVII. Então, aqui é Bárbaro, aqui nós temos o Rio Luar, e o castelo de Blois, que era a residência real quando a corte estava fora de Paris. E durante aquele período da Guerra dos Cem Anos, várias vezes Paris teve sobre ameaça e a corte, por períodos longos, esteve instalada aqui em Blois. Então, além da residência de vários reis da França, foi o local onde o arcebispo de Rens abençoou Joana d'Arc em 1429, antes dela partir com o seu batalhão para combater os ingleses em Oplian. Então, aqui a gente tem o início da história de Joana d'Arc, que a gente viu o final lá em Juan, queimada na fogueira. Cada uma das fachadas do pátio interno é de um período arquitetônico e estilístico diferente. Aqui nós estamos na Renascença, com a sua escada projetada por Leonardo da Vinci. E também a gente avança na guerra, no período da Guerra das Religiões entre os católicos e protestantes, na França, chamado de Huguenotes. E vai ser aqui em Blois que o Duque de Guise, o líder dos católicos extremistas que executaram os protestantes na noite de São Bartolomeu, depois, em conflito com os interesses reais, e ele é executado aqui no quarto do rei em Blois, em 1588. Um daqueles castelos que tem toda uma parte com a decoração intacta para a gente apreciar o requinte do piso, das paredes, esses elementos de cerâmicos maravilhosos. Então, vou mostrar agora para vocês um outro castelo, o castelo de Chambord, construído entre 1519 e 1547 por Francisco I como casa de campo. Uma casinha de campo básica, sabe? Casa de caça. Arquitetura em estilo renascentista francês, que combina as formas medievais francesas, tradicionais, com as estruturas clássicas italianas. Então, nós tivemos, antes de Francisco I, Carlos VIII, Luís XII, as guerras italianas. E a gente vai trazer da Itália, entre vitórias também, vamos trazer a cultura, a história, a arte, e vai influenciar muito todo esse século das construções do Vale do Luar, onde a gente vai trazer a renascença italiana. Então, o maior palácio do Rio Luar são 400 quartos e 400 quartos bem quentinhos, com suas lareiras. Por isso que nós temos 400 chaminés nesse telhado. Então, o Francisco I utilizava como casa de caça, pavilhão de caça, e a sua residência real era em Blois e Amboise. Então, aqui nós estamos em frente ao castelo de Chambor, todo o refinamento dos detalhes das chaminés e das torres. E seguimos para o mais bonito, talvez, os castelos do Vale do Luar, que é o castelo de Chenonceau, um castelo que começa medieval lá no século XI, às margens do Rio Cher. Depois ele vai ser totalmente reconstruído, só fica aqui a torre do seu período medieval. Toda essa construção é do início do século XVI, vai ser construída entre 1515 e 1521 pelo camareiro do rei Carlos VIII, um camareiro muito bem remunerado. Ele destrói o castelo existente e vai construir esse castelo renascentista. Ele foi construído pelo arquiteto Filibert de Lormé, e a sua história está associada a sete mulheres, a casa das sete mulheres. Mas as que a gente vai se lembrar é Daiane de Poitiers e Catherine de Médicis. Toda a história delas começa com o Henrique II, filho de Francisco I. Quando ele assume o poder, ele é muito apaixonado por Daiane de Poitiers. Daiane de Poitiers foi a sua babá. Então, naquele mundo da coroa, onde está separado de tudo, essa figura maternal, ele vai se apaixonar. E é muito linda a Daiane de Poitiers. Ela vai ser a sua babá e depois amante e primeira dama ao longo de sua história. E ele é muito grato. Ele doa, ele dá, mas não escritura, não dá escritura. Ele dá o direito de uso do chenonçon para Daiane de Poitiers. E ela vai construir seus jardins maravilhosos, hortas. Aqui nós temos Henrique II com a Daiane de Poitiers. Mas ele não escriturou a gente. Com a morte de Henrique II, em 1559, a viúva e regente Catarine de Medicis, vindo lá da poderosa família dos médicos da Itália, mulher de rei, mãe de três reis sucessivos, poderosa. Ela diz, Daiane, minha querida, vá levar suas trânsulas para outro lugar. Mas ela não podia, não poderia, ela tinha uma etiqueta aí onde ela tinha direito à moradia. Então, ela dá um outro castelo para Daiane de Poitiers, que é o Chamon de Sucluar. E Catarine de Medicis se apropria, então, da residência da favorita. Aqui nós temos Catarine de Medicis, o castelo de Luar, do chenonçon, o rio Cher, aqui a torre da época medieval, o castelo que funcionava como ponte durante a Primeira Guerra Mundial, utilizava, e durante a Segunda Guerra Mundial, eu acho que era, parte estava sob um controle e outra sobre o outro, e eles utilizavam a ponte, o castelo como ponte para ir de um lado para o outro. Eu adoro o chenonçon. A cozinha, o caixi. E aqui que nós fizemos um passeio memorável com o Missiê Roche, a Eleonora Zinovetsky, que está aí assistindo, e eu, a gente presenteou, o Missiê e a Madame Roche com um passeio de balão, eles não sabiam nada. No final da visita, a gente subiu e fizemos o nosso sobrevoo a partir de Chenonçon, passando por povoados, por vilarejos, e caindo num campo lá no fim do mundo. E eu queria mostrar para vocês a Zé Leridot, também outro desses castelos maravilhosos, construído na primeira metade do século XVI, estilo renascentismo francês, e edificado sobre uma pequena ilha no rio Indre. Aqui está o rio Indre. Então, era aquela pequena ilha onde ele foi construído totalmente. E é muito legal porque ali ele tem todo o mobiliado, os detalhes da janela. Olha só que bárbaro! Eu fotografei essa porque eu queria fazer uma igual um dia. e terminar com o Vilandri. Então, de fora, legal, bacana, tanto quanto os outros que a gente já viu. Ele é o último dos grandes castelos renascentistas do Vale do Luar. Foi terminado em 1536. Legal! E por que o Beto está trazendo Vilandri? Espere, espere um minuto, você já vai ver. Os jardins de Vilandri vocês já devem ter ouvido falar. Então, Patrimônio Universal da Unesco. Aqui as nossas flores, junto com as flores de Vilandri, as gurias. Então, Vilandri era um rico banqueiro real que ele vai construir o castelo e vai trazer tudo que era de conhecimento de paisagismo de então para a sua área, para a sua propriedade. Então, as hortas, os jardins, os pomares. Eu e a querida madame Roche. A Lilian, Maria Helene e Victoria. Homenagem ao Henrique Goodfrey, que nos deixou, e a sua querida Ieda. E os jardins de Vilandri. ele tem dez jardineiros que trabalham continuamente. A parte das flores, elas são replantadas duas vezes por ano. Então, toda essa geometria espetacular. E, terminando com luz, o Chartres, a cartedal de Chartres, é considerada um dos melhores exemplos de arquitetura religiosa medieval. Ela começou em 1920, foi destruída em 1200, reerguida posteriormente, e ao que a gente vê de 1250, ou seja, século XIII, a riqueza escultória e seus vitrais. Os vitrais de Chartres são um patrimônio da humanidade, umas coisas impressionantes. Então, são técnicas medievais que se perderam em termos da produção do vidro, da cor. Então, os destaques são esses, pela quantidade e qualidade. Bárbaro, né? A gente chegou lá no final do dia, estava com uma luz bonita. Os 176 vitrais de Chartres mostram histórias da Bíblia e do cotidiano do século XIII. Cada vitral está dividido em painéis que podem ser interpretados da esquerda para a direita e de baixo para cima. Aqui o Jesus na cruz. E o meu predileto, né? que é o vitral da Virgem Azul. Olha só que belíssimo. Muito, muito bacana. Então, Chartres. E com isso, a gente termina a apresentação de hoje. Convido vocês para ficarem conosco na próxima semana, onde a gente visita a Bourgogne, a Alsace e a Champagne. Nós vamos ter o Gregorri falando sobre a Revolução Francesa, o Yon falando sobre a Lorraine e eu apresentando os vinhedos da Bourgogne, da Alsace e da Champagne. Estrasburgo nos aguarda e a nossa temporada segue até dia 20 de dezembro. Nós seguindo, então, na próxima semana com a Bourgogne, a Alsace e a Champagne, a Córsica, depois nós temos a Escandinávia, a Índia, a Maldivas, a Ásia Central, uma ampla programação. Para quem, por acaso, está vindo pela primeira vez, me manda uma mensagem para esse número de WhatsApp, com o seu nome, que daí eu te coloco no grupo para receber as nossas divulgações, as nossas inscrições e depois as gravações das apresentações. Vocês todos podem conferir tanto essa quanto outras apresentações que já ocorreram que ficam gravadas no YouTube e no nosso canal, que é www.youtube.comTripTravelTour. E agradeço por terem estado aqui com a gente e fico muito feliz por estarem... Terminando o horário, né, Karen? Nove horas e cinco minutos. Só passei cinco minutos das nove. Muito bem! E queria agradecer, então, a Veronica, a Gisele e a Flávia por terem participado com a gente. e a vocês, nosso seleto público, por estarem acompanhando com a gente. Eu estou vendo a Lídia. Lídia, nos comente sobre essa viagem, como foi para viajar e rever agora com a gente. Libera o microfone. Boa noite, Beto. Eu adorei. Foi ótimo relembrar esses momentos tão especiais e particular porque eu era companheira da Madonna Rossi. Eu e ela dividíamos o quarto. Então, foi bem interessante, emocionante rever tudo. A parte lá em ETC, que ela gostava muito, a Madonna Rossi pintava, né? Então, ela se emocionou bastante de ver a praia do Monet e do Impressionista. E esse tour foi maravilhoso. Realmente, uns momentos muito especiais que a gente curtiu. E relembrar hoje foi da vontade de sair viajando de novo. Bem legal. Então, essa é a Petite Lídia. Cantei na igreja. É? Tu cantou sem cola, né? Eu vi as outras lendo e estava sem a tua cola, né? É, muito penetrada. Mas foi muito legal. Tudo bom, Lúbia? Pode falar aí, querida. É que eu tenho uma recordação maravilhosa. Eu não fui com vocês, mas a gente fez de carro aquela região toda. E quando nós chegamos na praia ali, na Normandie, a gente não se deu conta que dia 6 de junho era o dia D e a gente estava lá. E a gente visitou o cemitério todo e aí tinham veteranos de guerra, americanos cheios de medalhas, que eles foram receber uma homenagem. É claro que não nos deixaram ficar ali por problema até de segurança, né? Mas a gente ficou muito emocionado porque foi muito tocante mesmo. aquela homenagem para pessoas que lutaram na guerra e foi no ano de 2001. Então, faz 20 anos, né? Possivelmente eles nem estejam vivos mais. Mas foi uma recordação, uma coisa que me marcou, sabe? Muito, muito. Que legal, Lúbia. Tanto estava no lugar certo, na data certa, né? Sem querer. Não foi programado. Que legal. Eu estou vendo a Eni aí. Eni, consegues liberar o microfone aí? para falar com a gente? Sim. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Fiquei muito contente com o convite. Te mando muitos abraços e muita saudade. querida Eni. Querida Eni. Sim. E o próximo... Próxima segunda tem... Te acompanho. Te acompanho. Eu te acompanho. Querida Eni. Eni, que saudades, Eni. Eni. Então, esta é a Eni Miranda, que participou do nosso Grand Tour de França 1 em 1994 e participou também do comemorativo de 20 anos. Obrigada aqui por estar com a gente. Abraço. Um abraço bem grande. Abração, Eni. Abraço. Ah, como é que vai? Tudo bom? Saudades de ti. Pois é. Eu também tenho uma saudade do grupo todo. Vera Miller. Eni, então uma boa noite para ti, queria convidar agora a Vera Miller, a nossa regente da musical aqui para falar com a gente, está ainda aí, Vera? Ele falou Eni, achei que era eu É, a velhinha está bem em Vera Miller, você está por aí? Acho que não Então eu estou vendo a Dora Maria Auxiliadora Tudo bom, Maria Auxiliadora? Tu me ouve agora, Beto? Agora te ouço Ai, desculpe, é que eu não me dei conta que eu tinha que fazer aquilo Beto, que coisa maravilhosa O Vera libera a imagem o vídeo para a gente te ver Aqui Então, gente, essa é a famosa a regente Vera Miller que conduziu o coro lá na floresta de Borcheliena Tudo bom, Vera? Nada, até puer e dominum Eu não me lembrava desse detalhe Ora, que coisa fantástica que foi Adorei essa viagem Adorei Então, Vera Miller professora de inglês da PUC durante décadas aqui com a gente E nós temos também conosco vindo diretamente de São Paulo Maria Auxiliadora Libera o microfone ali e fala para nós o que você achou de rever essa viagem Isso aí, por quê? A Dora está tentando se ligar aí Bom, enquanto a Dora se conecta mas ficamos aqui à disposição então para quem quiser comentar perguntar elogiar sempre é muito bom ouvir vocês Beto Oi, Emy Emy Saft falando agora Isso É outra Emy Nós fizemos essa viagem só o Talos e eu Nós terminando uma viagem por Israel e Jordânia a Gisele veio nos buscar em Paris e só nós dois e a Gisele fizemos todo esse trajeto Foi muito interessante Que legal e que figura que ela é A Gisele é ótima Cheia de energia E a gente foi ouvindo durante todo o roteiro isso que nós ouvimos hoje aqui contado por ti também foi ótimo rever E depois nós pegamos um trem e fomos para Valdeleu e lá um outro guia nos conduziu também pelos principais castelos Inclusive nós estivemos lá na casa do Leonardo da Vinci Que legal O Emy eu não cheguei a comentar então muito obrigado pela tua deixa Então o Francisco I traz para a França o que existe a Renascença italiana e o seu maior representante que é Leonardo da Vinci Em Amboise nós temos o Claude Lucet onde ele viveu ele chegou aos 63 anos e ficou os últimos três anos da sua vida em Amboise no Vale do Luar Então o maior exemplo da Renascença termina seus dias aqui na Vale do Luar Obrigado por me relembrar desse fato aí Emy Calma a história ali A Marvi O que é a Marvi? Agora desativei o som Então desculpa aí Oi eu Marli sou eu Marli conta para nós se tu puder abre o vídeo Aí que está eu não consigo eu não sei onde que tem que apertar Tá então é no canto esquerdo normalmente da tela embaixo tem interromper vídeo ou ligar o vídeo Tem Start Vídeo Start Vídeo isso aí Aí só aparece o meu prédio Então eu não sei o que está acontecendo aí isso aí eu acho que talvez seja o fundo de tela É fundo de tela É Marli me conta para nós como é que foi para ti rever essa viagem que a gente fez juntos Foi bom foi bom lembrei de bastante coisa pena que eu devia ter tomado nota agora já foi tem jeito depois de eu copiar de eu assistir Eu vou eu posto no grupo eu vou te inserir no nosso grupo e eu coloco no grupo a gravação do vídeo Ah, tá Então a apresentação daqui a alguns dias vai estar disponível Tá, tá legal, legal Obrigado pela presença em compartilhar essa região da França fantástica que é a Normandia Bretanha e o Vale do Luar e convido vocês para a próxima semana para a gente continuar pelo outro lado então a gente estava aqui no Noroeste na próxima semana nós vamos para o Nordeste com a Normandia Bretanha e Vale do Luar Uma boa noite a todos e vejo vocês então na próxima segunda-feira Um abraço Boa noite até segunda